Olha, oportunidade boa. Muita gente reclama pela falta de oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, mas acaba não olhando para os cursos. E detalhe, cursos gratuitos, tem que estudar, tem que se qualificar. Ontem nós entrevistamos aqui a gerente do Sebrae Três Lagoas, a Josi Signore, e ela falava, tem que ter especialidade, tem que se aperfeiçoar, porque realmente o mercado procura essa mão de obra qualificada. E visando isso, o SENAR e o Sindicato Rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, junto com o Sindicato Rural, estão oferecendo cursos técnicos de zootecnia. O curso é gratuito e será de forma híbrida. A nossa equipe de reportagem conversou com a Edi, com a Edi, com a Edi não, com a Diane Melchior, coordenadora pedagógica dos cursos técnicos do SENAR. Confira. Hoje o técnico de zootecnia aqui no estado, ele vem atendendo a parte da produção animal, porque o nosso estado é um grande produtor de movinocultura de corte, e a região de Três Lagoas ainda é um dos grandes produtores. Mesmo com esse boom da florestas aqui, a gente ainda tem aqui bastante gente atrás do boi, não só do boi, a gente tem a produção de ovino-cultura, que tudo trabalha dentro desse técnico de zootecnia. E esse curso que está sendo oferecido, ele é de forma híbrida, explica para a gente como é que ele vai funcionar. Ele é um curso semipresencial, onde 60% da carga horária dele, que é de dois anos, né, ela é na plataforma, onde ele tem acesso às apostilas, à videoaula, às atividades, e 40% é aos sábados aqui no Sindicato Rural. Então essas aulas aos sábados são as aulas práticas, algumas tiradúvidas com os alunos, aulas teóricas, então ele tem uma porcentagem de 60% na plataforma, e aí 40% é aos sábados aqui no Sindicato. Agora sobre esses cursos que o Senar está oferecendo, é justamente tendo essa visão do mercado, precisando dessa mão de obra? Sim, hoje o agro ele é um dos maiores, né, das maiores mãos de obras que a gente, falta de mão de obra que a gente tem aqui no estado, é no agro, né. Então hoje a gente tem aí muita procura, pouca demanda ainda de formados, né, estamos aqui com o curso zootecnia por conta disso, né, ele veio para ser uma forma de formar mais pessoas, que a gente tem o agropecuário, que é um curso presencial do Senar, mas como ele é um curso presencial, não atende todos os públicos. Já o zootecnia é um curso semipresencial, que atende uma demanda de público e atende o que o produtor precisa, né, ele vai até o produtor, então ele tem toda essa parte prática de produção animal, parte de como fazer a produção vegetal também, para poder ajudar nessa, dar bovinocultura de corte, voltado ali, né, na bovino, na parte de ovinos, toda na parte pecuária do estado, que é forte ainda, né. Os alunos interessados em fazer esse curso, qual que é a expectativa deles quanto ao mercado de trabalho? Bom, hoje muitos alunos procuram os cursos técnicos, primeiramente pelo tempo, né, porque a diferença aí é um curso de zootecnia hoje entre 4 e 5 anos, para você ser um zootecnista graduado, e um técnico em zootecnia é de 2 anos, então em 2 anos você está aí no mercado de trabalho, então em menos tempo você está dentro do mercado de trabalho, podendo estar trabalhando em outra área e mudar de, né, porque a parte presencial dele é o sábado, então você pode trabalhar normalmente em segunda a sexta, e aos sábados vir para as aulas, então ele é um curso que veio nessa nova onda aí, no pós-pandêmico também, de voltar mais, tem mais cursos EAD, ele veio já para atender esse público que precisa se capacitar e entrar no mercado de trabalho quanto antes, então, vaga tem, estamos esperando agora ter mão de obra, né. Curso gratuito, como que eu faço para a inscrição? Totalmente gratuito, o zootecnia você faz a inscrição diretamente no site do Senar, senarms.org.br, barra processo seletivo, aí lá tem todos os cursos em aberto, a gente tem aí pelo estado, tem bastante cursos em aberto, e aqui em Três Lagos o zootecnia está aberto agora com vagas ainda. Gostaria que você deixasse então, para quem está à procura de emprego, uma formação, esse curso é garantido, e que mercado de trabalho está aquecido? Mercado de trabalho tem, vaga de emprego tem, e aí eles têm até dia 10 de julho aí para fazer as inscrições lá no site do Senar. Obrigado.